O projeto Cine Melhoridade chega à sétima edição com a oficina Práticas de Linguagem Cinematográfica com Celular para quem tem mais de 50 anos. Aprender a linguagem do cinema e ampliar o contato com as novas tecnologias são o foco do projeto. Atenção em cada detalhe na tela são o que chamam atenção nesses vovôs e vovós. Nessa aula eles aprendem a ser cineastas e entrevistadores. Para isso, o celular é o maior aliado. Com 64 anos, o seu Jorge Machado sempre gostou de fazer vídeos e aproveitou o curso para se aperfeiçoar. Normalmente eu filme todas as minhas viagens. Os locais, o que eu acho interessante é você passar aquilo que você está vendo através de uma imagem. E acho que quanto melhor você fizer, mais as pessoas vão ter a impressão que estão lá junto com você. Já a dona Vera tem 61, participa pela segunda vez no curso e acredita que é sempre bom estar antenado nas novas tecnologias. Tendo que aprender a mexer em tecnologia, não depender só dos filhos. Então assim, esse curso eu acho muito válido porque muitas coisas que eu não estava acostumada, como edição, fazer edição, eu estou aprendendo. Essa é a sétima edição do projeto Cine Comunidade. As aulas são aqui, na sala de cinema do Instituto Procomum, na Vila Nova, em Santos. Aqui os alunos aprendem os fundamentos da sétima arte, combinando a teoria e a prática, que no mês de novembro vai se transformar em um curta-metragem coletivo. A gente já tinha esse projeto, só que ele era para criança. Na época da pandemia, a gente estava fazendo um curta sobre o Cine Arte Posto 4 e percebemos que tinha muitos idosos interessados em cinema e no próprio Cine Arte Posto 4. Então, pensamos, por que não adaptar a oficina para criança para 50 a mais? Tínhamos muitas dúvidas, mas quando a gente começou a fazer o projeto, a gente viu que ia dar muito certo, porque os idosos, essas pessoas 50 a mais, já trazem com eles uma bagagem muito importante das suas profissões. E aí, no momento que começa a fazer a oficina, eles se redescobrem e, enfim, aí vai acontecendo. Em todos os anos de projeto, mais de 30 idosos participaram das aulas. Para o Gustavo, a iniciativa promove a capacidade de expressão deles, que podem transparecer o que vem nas lentes. A gente teve uma aluna que, quando descobriu a oficina, chegou para a gente e falou assim, ah, tudo que eu quero é conseguir fazer uns vídeos, uns filmes para os meus netos. Então, quando a gente ouviu aquilo, a gente falou, poxa, esse é o nosso objetivo mesmo, que eles consigam entender uma forma de construir uma narrativa, construir uma história através de imagem. O audiovisual é isso, né? A gente não está aqui fazendo cinema, né? No sentido, uau. A gente está criando narrativas, a gente está trabalhando com o audiovisual. Hoje em dia, a coisa está muito na nossa mão, né? O celular se transformou nesse instrumento, né? Como dizem o Jorge e a Vera, independentemente da idade, temos que nos atualizar. E eles deixam um recado. Às vezes você acha que só você tem aquele interesse, né? Aí você junta com pessoas que têm o mesmo interesse. Isso vai somando a sociabilização e o aprendizado em conjunto, né? A velhice chega, né? Para todo mundo. Mas vamos ter uma qualidade de vida melhor, vamos ser mais felizes, aprendendo sempre. Eu acho que a gente nunca deve estacionar no tempo. Oh, que coisa fofa! É isso mesmo, aprendizado a vida inteira. Quer saber mais, gente? Acessa o Instagram, ó. Cine Melhor Idade, arroba Cine Melhor Idade. Acessa lá, segue para ver esse projeto tão legal. Tchau! Tchau!